Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, tudo bem mãe? Graças a Deus! Amém, dá oi pessoal! Oi, tudo bem gente? Boa noite! Ah, não era eu não né? Eu só vou dar oi agora! Então, oi gente! Boa noite, bom dia, boa tarde né Camila? É! Tudo bem com vocês? E essa aqui, essa purga que tá aqui? Vem cá, pega a purga aí pra eu mostrar pro pessoal! Eu já até sabia como ia gravar, Camila! É, agora que eu vou aparecer o vídeo! Fala oi, ratinha! Olha o bigão dela, parece um rato! Vamos ligar o feto do oi dela, Camila! Tá suza! Conversa com ela, Camila! Eu queria aparecer hoje mais cedo, mas você não deixou! Ah, não deixei? Não! Ela tá sujinha, quer ficar pro terreno né Camila? Foi! Tá suja ou tudo? Tá fedendo! Tá querendo um banho? Amanhã a mamãe vai dar banho nela, no suvelo! Se não tiver frio né? A mamãe vai dar no suvelo! Ah, mamãe vai dar... Na água quente? E seca no secador! E seca no secador ruim? É! Ela demorou o dia inteiro, Camila, pra secar ela! É, nosso secador, pelo amor de Deus! É, ela tá com muito peso né Camila? Sim! Pessoal, vamos agradecer né? Primeiramente, eu quero agradecer do fundo do nosso coração! Tanto meu, tanto da minha mãe, tanto do meu pai, tanto da Duda! É, cada Duda também é da nossa família né? Todo mundo na nossa família, inclusive vocês! Muito obrigada pelo carinho de cada um tá? Eu amo muito, muito vocês! Ah, vocês não tem noção gente! Se fosse um vulcão, eu transbordava de coraçãozinho, tanto que eu amo vocês! Muito obrigada pelo carinho de todo mundo! E também quero agradecer pela saúde de cada um! Se você estiver passando por alguma dificuldade, por alguma doença, pegue nas mãos de Deus! Que vai dar tudo, tudo, tudo muito certo! Viu? Amém! Com certeza! Camila, o pessoal tem comentado muito aí! Dona Elza, a Cláudia Lavognoli, ela é de Minas né? Tava com Covid! Então, muitos casos de Covid aí, com os pessoal que te segue! Tanto aqui no Youtube, lá no Instagram né? Instagram é Camila Imota Oficial! Quem não segue ela aí, segue gente! Camila tá sempre postando o dia inteiro, stories! É postagem todo dia gente! Tem famosa aí, posto 90 semanas, eu posto todo dia, sem falha! Toda hora né Camila? Toda hora! No stories também, coloca perguntinha todo dia né Camila? Todo santo dia! Isso, você tá batalhando muito! E o meu Instagram também, vou fazer uma pagana aqui ó, Daniel Camilo Agro né? Sim! E meu canal, Daniel Camilo Agro também! É gente, o agro é da fazenda né? Porque o agro de lavoura... É, hoje eu não faço parte assim, tanto de lavoura, mas... Esse dia tive o prazer de mostrar lavoura de soja pessoal! Só se for lavoura de capim né? O pessoal vai colher agora né Camila? Sim! Então a gente vai mostrar a colhedeira, colhendo, plantando, safrinha, se Deus quiser, quer ter esse prazer pro pessoal aí! Amém! Viu? Amém! Então vamos lá? Bora lá! O vídeo de hoje é nosso primeiro recebido do ano! Não, do mês de fevereiro aí! Do mês de fevereiro aí! Desculpa gente ó! Já merda! É, já teve! É tão ansiosa pra abrir gente! Tô mesmo! Do mês de fevereiro! Do mês de fevereiro! Recebidos, 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 recebidos! Até a adulta na farra aí Camila! Não, quer não? Também! Vamos começar? Bora lá! Vou começar pessoal pelas cartinhas! Aí ó! Então vamos lá! Ó! Primeira cartinha é da Sueli! É lá de Maringá, São? De São Paulo! Paraná! Aê! Sueli! 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 Amigo desde já, obrigado a Sueli pelo carinho né? Muito obrigada a todo mundo né pai? Não a Sueli, não todas as pessoas que já mandaram ou estão mandando, é só pra todo mundo, eu amo muito vocês gente! Isso, com certeza! Muito obrigada pelo carinho! E essa cartinha também é para o pessoal que é inscrito no seu canal que está assistindo, porque a razão do canal são eles né Camila? São eles! Então a gente oferece essas cartinhas, todos os minutos pra eles também né? Com certeza! O que é isso? Ó! O que que é isso? O carinho é isso? O carinho! Já vi que é lindo! É um cartão postal de Natal! Que lindíssimo! Olha! Que Deus passe! Então bora ler a cartinha da Sueli! Isso! Um Natal repleto de alegria! Olha aqui gente, vamos focar primeiro nesse cartão! Lindo! Olha que lindo! Muito lindo Camila! Nossa! Amei! Vou guardar no fundo do meu coração! E trazendo o espírito natalino agora para o ano novo né? Isso! É fevereiro, mas o espírito natalino é para o ano todo né Camila? É para o ano todo! Que Deus possa conceder as mais verdadeiras alegrias da sua vida! As mais alegrias da sua vida! E as mais completas bênçãos! Feliz Natal e um próspero 2022! Muito obrigada primeiramente! Camila e família! Nasceu o menino Deus em uma manjedoura rodeada de luz! Os anjos cantaram louvores! Saudando a criança mais linda que já existiu! Que a emoção desse momento esteja presente em seu lar transformando o natal em uma festa de alegria! São os sinceros desejos de sua seguidora do seu canal Sueli e... Sueli e Simibo, Simibo e Massago! Desculpa se a gente estiver lendo errado gente! Tá? Mas... Um super beijo aí para os dois! Isso! Está valendo! Para a família Massago né? Para a família Massago! Aeeeee! Aeeeee! Quem mandou essa cartinha aqui foi a Jacira, ela é lá de São Paulo! Pelo jeito é a capital né mãe? Com certeza! Aeeeee! 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 Jacira! 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 Aeeeee! Então vamos lá aqui! Do lado é mais fácil não? Assim né? É! É! Tem muito papel assim que vem! Amém! Amém! Aí ó! Eu acho que ela mandou um recadinho que não era para ler em público né? Não precisava né? É! Não necessitava de ler em público! Aham! Então lemos aqui em família! E eu quero mandar um super beijo! Um abraço bem apertado e muito crioso! Para a senhora Jacira! E para o esposo Silvar! E para o esposo Silvar! Isso! Então um super beijo e um forte abraço para cada um de vocês! Isso! E ela comentou o Kiki! Sempre comenta lá! Boa noite! Boa noite! Para você Jacira! E foi uma cartinha muito linda né Camila? Nossa! Ela contou a história de vida dela né? É! E sim! Eu acho que não tem nada a ver que ela já morou na roça! Se tiveram o sítio! E ela morre de vontade de ter um sítio novamente! Resumindo aqui né? É! Tá! Obrigado pelo carinho aí comigo também! Pelas palavras né? Muito obrigada! Muito obrigada Du! Pelo carinho! Isso! Eu te abençoo muito! E... Obrigado por ter lembrado da gente! Eu posso mais agradecer né? Muito obrigada pelo carinho! Isso! Com certeza! Tá! Isso! Então vamos para o próximo! Vamos para o próximo Camila! A Camila está na expectativa que veio duas cachorras aqui ó! E uma a gente até sabe o que que é porque a gente colocou no título né Camila? Isso! Ó! Eu acho que é essa daqui viu? Não! É a de Minas! Então é essa! Essa aí? Isso! Quem mandou foi a Isadora da Silva! É lá de Rio Cascata! Minas... Mil... Rio Casca! Minas Gerais! Aê! Isadora! 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 Vamos ver né Camila! Vamos ver né Camila! Nós vamos abrir aí direitinho vai tá escrito tudo direitinho quem que é que mandou! Eu imagino que ela deve ser a mãe da Yolanda que eu conversei a gente teve contato aí enquanto você vai abrindo pelo WhatsApp Camila e ela fez ofereceu uma dúzia do negócio mas tá um sonho seu aí né? Nossa Senhora! Até a gente tá na expectativa é tempo de buscar e já cita aí no Correio desde segunda Mas o Correio avisou que tinha chegado era ontem né? Isso! E ontem não conseguimos ir e buscamos hoje! Camila! Oi! Bora lá né? Bora lá! Gente sério é o meu sonho desde que eu entendo por galinha sério ó! Por galinha! Por gente! É! Por gente! Eu não entendo! Desde quando eu mudamos pra roça se a gente fez os viveiros? Eu não entendo muita coisa não! Mas sério! Gente esse trilho aqui ó! É o que você me pediu sempre pra comprar né? É! Colocar nos viveiros! Lá onde eu morava lá perto de Maria! É! Naqueles outros viveiros! Eu queria muito! Muito! Quem é mais antigo que o seu canal já vai até saber o que que é! Sim! Eu queria muito! Deixa nos comentários gente! Tem aquela varbrina aqui comentando! Eu sim! O que que é que ela comentava? Pai eu quero ter isso! Pai! É uma árvore! na Holanda! E ela entrou em contato com a gente! Presenteou né? Sim! Com uma dúzia! E a gente comprou mais! E a gente comprou mais! Exatamente! Aí ó! Vem aí ó! Tá vendo ó! Tem cartãozinho! Tem cartãozinho! Tem cartãozinho! Você viu o capricho ó! Ó pessoal! Ela trabalha com isso aqui ó! É o Criatório Topete de Rosa! Criatório de aves ornamentais! Eles... Tem o Instagram! Que é Topete de Rosa né? Sim! E também tem o Facebook! Isso! É Yolanda... Yolanda Silvéria Freitas! Tá! Então o pessoal que tiver interesse aí! Pode entrar lá no Instagram! Sim! Topete de Rosa! Veio que veio uma cartinha! Veio também! Deixa eu mostrar aqui de novo Camila! Ó! Opa! Foca! Foca! É! É uma guerra pra focar viu! Fechou! Ó! Topete de Rosa! Criatório de aves ornamentais! Tá jóia? Quer mostrar a cartinha pessoal aqui? Deixa eu ver! Já pode já? Pode! Então vamos lá! Aí! Os seus... Os seus tão esperados ovos chegaram! Obrigada pela preferência! Você podia por favor fazer uns stories ou uma foto publicando alguma das nossas redes sociais que os ovos chegaram? É claro viu! Desejamos todo sucesso na sua criação! Qualquer dúvida fique à vontade para entrar em contato! É um prazer poder ajudar! Aí! Olha que bom! Deixa eu mostrar aqui ó! Se o pessoal quiser entrar em contato com ela! Fazer encomenda! Gente! Só que ela puxa a orelha da gente! Daniel! Busca os ovos correndo no correio! Porque senão você vai perder qualidade! Depois na hora de tirar! É! É sinal que a pessoa é preocupada! É profissional! Né! Conquivente! Entende! Os ovos já vem tudo fecundado! Viu! Olha só que bacana! Então vocês podem seguir ela aí gente! Ó! Topete de Rosa! E o Instagram! Esse é o Facebook! E o Instagram! É! Topete de Rosa! Arroba Topete de Rosa! Tá certo! Segue a Holanda lá! Dá uma força pra ela! Viu! É! Tem cada foto bonita das galinhas dela lá! Camila! Desfocou de novo! Pera! Aí! Voltou! Deixa eu mostrar! Olha que chique! Ó! Tão de bolinha! Você pode dançar tão pagode com esse trem! Jogar no chão que eu não quero Camila! Pai! Ai! Já foi demais! Não mas vem! Super embaladinha! Que capricho! Parabéns viu Holanda! Vai tirar umas pontinhas aí pra nós depois marcar ela! Isso! Amigo! Pera aí! Vamos fazer o seguinte! Cuidado! Cheira tudo né? É! Isso é um tesouro! Nego! Pera aí! Vou tirar a outra! Gente! Vamos fazer um joguinho! Vou deixar vocês comentarem! Pai! Vou arrumar! Pai! 5 segundos! Vocês vão ter! Pra vocês comentarem de que que vocês acham que são esses ovos aqui hein! Então vamos contar pai! Isso! 4! 4! 3! 2! 1! E! Abre esse aqui primeiro! Eu acho que tem mais! Abre os dois hein! Pra gente poder contar aqui! O que tem mais! Não fala de que que ainda não! Ah! Não pode não! Deixa nos comentários aí gente! Isso! Ela cria aves ornamentais! É só um tipo de que... Dois tipos de galinha eu acho! É que ela cria? É! Mas é pistola de raça puro! Joga não! É isso! Ela pediu pra eu deixar descansar 6 horas! Pra depois colocar na chocadeira sabe? Ah! 6 horas sabe? É! É! E daqui não quebra muito né! É! É muito bem embalado! Ou a já abriu o meu hein! Cuidado! Não que você abrir! Porque ainda tem uma fita! Olha! Olha! Deixa eu ver! Tem que essas unhas desse tamanho! Dá até agonia Camila! Pega em falso! Deixa cair! Ai mãe! Abre aqui pra mim! Tem coragem! Não vem identificando! Não! Mas aí ó! São 3, 6, 9, 12, 15, 18! 18! Tem uns menorzinho! É! Tem um aqui ó! Então vem misturado! É! É! 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19! Tá! Veio 3 dúzias! 3 dúzias! É! Nós adquirimos uma dúzia! E ela! Aliás! Nós adquirimos 2 dúzias! E ela tinha te presenteado com uma dúzia! Ela mandou mensagem oferecendo! Eu falei! Se tiver mais! Manda mais! Pra não tirar mais a raça né! Sim! Então pode contar Camila! Que que é! Gente! São duas espécies de galinhas ornamentais! Pra quem ainda não sabe o que que são essas galinhas! Depois vocês podem pesquisar aí! No Instagram dela! Isso! No Instagram dela! Topete de rosas! Topete de rosas! E gente! É! Depois vocês podem pesquisar lá! O como que é essa galinha! Sabe! É! O tipo dela né pai! Isso! O close dela! E é galinha polonesa! E galinha sedosa! Aê! Aê! Camila! Você me pedia! De a gente comprar né! Nossa! Então quem é mais antigo do canal aí vai saber! Desde quando a gente fez o que viveram! Lá no Paiol velho! Que eu coloquei tela! Mas a nega aí ó! Né nega! Ia falar! Não que cantinho! Galinha polonesa! Querida sedosa! É! Obrigado! Muito obrigada! Camila agradece ela aí, a Yolanda Muito obrigada Yolanda Viu pelas dúzias que você Que você me presenteou Nos presenteou aí Família total E muito obrigada aí, sério Não quebrou nenhuma Super bem baladinha Atendimento muito bom Obrigado pelo carinho Camila aí, Yolanda Obrigado mesmo com todos nós Um abraço pra você Pra sua mãe, pra toda a família Então vou ter que dar uma limpada aqui no telefone Que é só gravar mais três minutos, Camila Pra nós abrir o próximo recebido E esse é pesado, hein Nossa, esse aqui deve ser pesado uns 10 quilos Então quem que eu deixou nos comentários Que era galinha, acertou, Camila Aê Yolanda, Yolanda Yolanda Topete de rosa Topete de rosa Terminamos de empacotar os ovos Você pode fazer um omelete, né, pai De polonesa e sedota Só botou bastante, mãe Só botou bastante, mãe? Só botou, pai? Eu botei muito Meu pai postou na... Meu pai, gente, ó Botou uma cartela, né? Total Gente, aí aqui vem explicando os nomes, ó É, por exemplo, P Deve ser polonesa... Esse PP deve ser polonesa preta, né? Isso, polonesa preta Tem aqui Ela me mandou explicar no zap Depois eu vou conferir lá Pra ver o que que tá significando isso Tá Sedosa Sedosa são esses cinco Isso, só cinco Mas vamos ter fé que vai retirar o cinco Isso E aqui tudo de polonesa Tudo de polonesa Aqueles que tem um tupete, assim Exatamente Exatamente Ai, se Deus quiser... Você tinha vontade de ter? É, se Deus quiser Vamos pro próximo, então? Eu vou... Então vamos lá? Vamos lá, com Deus Então eu vou passar o senhor pro pessoal Esse gato é o que encaixa Não, não tô certo Não, Fih Vamos ver essa parada, então? Gente, então vamos pra última Né, pai, faixa Essa aqui quem mandou foi a Leonice Lenice É Leonice É Leonice Ela é lá de... Indaiatuba Indaiatuba, São Paulo Aê! Lenice Leonice 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 Gente, Indaiatuba é um trava-língua, né? Indaiatuba 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 Fala pinta manhangaba Pinta manhangaba Rápido agora Pinta manhangaba Pinta manhangaba Pinta manhangaba Rápido? Repetindo? Pinta manhangaba Pinta manhangaba Repete? Não Pinta manhangaba Pinta manhangaba Esperta, hein, Camila? É Ó Vamos lá Vem dos cantos Ó Ó Nem eu tô sabendo Nossa, você tem uma curiosidade Tem vários papelzinhos Ah, curiosa Carma É presente de Natal, Camila Ô, ô, ô Feliz Natal Ó Vai arrumar um suspenso pra tirar ela Pera aí Pera aí Tum, 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 tum Ah Tum, 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 tum Deixa abrir Ah, vai Vai Nossa Ela ama Nossa É um trem que você gosta de fazer demais Você posta sempre Comunidade, Instagram Ah, eu tô até chorando Adivinha o que que é Ah, o que que é? Deixa eu abrir Ah, eu vou desenhar Antes de mostrar tudo Tem trem bem embaladinho Lê a caixinha Tem trem bem embalada Aí, tem, ó Que chique, que lindo Para, Camila Para, Camila Aê Gente, agora meu pai vai ler aqui a carta que ela mandou pra gente Pode começar, papai Isso, ela mandou com muito carinho Ela até desenhou aqui, gente, ó Ó Olha que lindo, ó Então, bora lá Indaiatuba, Estádio São Paulo 20 de 1 de 2022 Bom dia Boa tarde Boa noite Aê Oi, Camila Tudo bem com você? E sua família? Em primeiro lugar Espero que essa cartinha encontre vocês todos bem De saúde Paz Alegrias Deus está sempre do lado de cada um de sua família Abençoando Dando luz Sabedoria Amor A cada um do mundo inteiro Amém, né? Com certeza está mesmo Camila Amo assistir aos seus vídeos E do seu papai também Muito obrigado, viu? É Gosto muito Do sítio De sítio Ver vocês cuidando dos animais Fazendo Eu olhei pra câmera aqui pra ver se estava Belezinha E me perdi aqui Gosto muito De sítio Ver vocês cuidando dos animais Fazendo queijo Amo tudo isso Vim assistir seu canal Pela Fran Manda um abraço pra Fran Um super beijo Fran, Padmeus Pra todo mundo aí Agora assista o canal do seu papai também Muito obrigado Seja muito bem-vindo Quem não assiste meu canal E Daniel Camilo Agro Vou fazer uma divulgação minha aqui Camila Sua família é guiada por Deus Amém Muito obrigado, né? Deus se agrada de vocês Pois tem Deus no coração E também vocês passam mensagem de amor Paz E felicidades Para cada um dos seus seguidores A gente passa por muitas provas Dor e sofrimentos Mas o importante é que Deus está sempre do nosso lado Para nos guiar E nos dar forças Luz e sabedoria Para seguir em frente Com Deus Nós nos iluminando Gosto muito da sua mamãe É muito bonita Estou mandando um presentinho pra ela Colocar na geladeira E os outros são pra você, Camila Sei que você gosta de desenhar Para seu papai Não foi possível mandar Mas Da próxima vez Mandarei alguma coisa Ô minha amiga Só você ter mandado uma carta linda dessa aqui Já é o maior presente que eu poderia estar recebendo Viu? E também só você estar carinhando a minha esposa Minha filha Com certeza Já me sinto muito presenteado A filhinha de ouro O importante na vida é isso, né? Sim A gente foi lá no aniversário do pai E eu falei Eu vou levar um mínimo pra ele Mas o importante é A gente é um tempinho A sua mãe faz conversar na próxima semana, né? A gente irá um dia E passar lá com ela Escutar ela conversar Contar a prosa Isso fica importante na vida, né? Mas desejo que Deus abençoe E multiplique saúde Paz Alegrias E sabedoria para todos Pra você e sua família também, viu? Porque Deus É a nossa luz Que nos ilumina Dá forças para Combater os nossos inimigos E vencer a escuridão Quem está com Deus Está na luz Eternamente Seremos guiados Por nosso papai do céu Ele é a nossa riqueza Me desculpa pela letra Estudei até a sexta série Está tranquilo Foi tranquilo de ler aqui Agora estou ficando por aqui Deus abençoe grandemente vocês Fique com a paz de Deus Iluminando os caminhos E os dias de vocês Beijos Abraços Para essa família querida e amada Muito obrigada Isso Muito obrigada E mostra o desenho Que é um colorinho Ela mostra aqui embaixo Não, não pode Ela mandou parar Porque ela mandou o contato Para a gente Entrar em contato com ela Eu vou Adicionar daqui a pouco Vai amigo Tá? E te mando um oi Viu? Em forma de carinho E agradecimento Por assim Por você ter tirado um tempinho Para estar Lembrando a gente Obrigado de coração Viu? Tá certo? Então bora lá Camila? Tirar o frio do barrigo Gente Aqui ela mandou Folhas Né? Cadê? É Para você desenhar Né Camila? Sim Gente Sério Isso daqui Meu Deus do céu É São A forma Sabe? De desenho Aí aqui tem roupinha Tem menininho Aí você quase não gosta Né Camila? Não E você tá craque Né? Você olha um desenho No celular Já desenha do lado Na folha Perfeitinho Eu vou dar para desenhar Aham Mas isso aí Eu vou ficar especialista Também Tem aí também? Tem aqui ó Nossa Parece que é o ninho do guache Aham Então deixa a mãe abrir aqui Nossa senhora É? Aqui? E você ama isso aí né negra? Nossa adoro Inclusive Ah tia senhora Da policia Aqui? Aham Pera aí Deixa eu arrumar aqui em cima É uma na folha branca O folha vermelho Posso cuidar? Olha aí Olha aí Meu Deus do céu Olha assim O que? Olha a dúvida Diga mim Quem não fala de mim Nossa Meu Deus do céu Antigamente usava muito isso Usava? Olha aqui o menininho Olha Nossa Vem vários O pessoal colecionava né negra Colecionava Ah não O que tem? Um peixe Arrumar a folha Ah Um peixinho ó Nossa Tô dando reflexo Nossa senhora Que gracinha Gente do céu É aquela amiguinha do Nemo Será que é ela que faz? Continue a nadar Continue a nadar Será que é ela que faz? Não Não sei Ela não colocou né Mas muito bacana Nossa Que fofo Tem um gola Muito lindo ó Parabéns pelo gosto Nossa Muito lindo Parabéns mesmo Obrigado viu Adorei Vou encher minha geladeira ali De Como é que fala De ima assim Sabe que tem um segredo né Eu adoro Qual que é o segredo? A gatinha Aleluia Eu ganhei dois ali Arrumei Arrumei E um deles foi e sumiu Esse daqui sumiu A abobrinha Aí ela foi Arrancou ela E comeu a folha da abobrinha Ela pega né Com os gatinhos Com os gatinhos brincando Aqui ó Tá tudo mordido Não é mal cuidado não Viu Quem fez aí Você quer até Artesanato né A Lulu vem cá E pega E leva pro gatinho Ela é uma ótima mãe Até a senhora Nossa bonitinha Obrigado viu Como que o nome dela é Leonice Leonice É Obrigado viu Leonice Adorei mesmo Deus te pague viu Nossa Vai lá Camilinha 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 de Jesus Deu a prenda Foi no chão É nóis Tem que vir primeiro Pra ficar de surpresa 60 lápis 60 lápis Meu Deus A cara me pediu esse danadinho Aqui ó É sério O que ó Você me pediu Essa cara de lápis Você pediu seu pai Essa cara era cara Eu fui Deu de 12 Camilinha do céu Nossa Mas é porque Nossa Ela pediu mesmo Pediu No Que tamanho Camilinha E o outro Mostra pra nós O que? De lápis Esse é de De desenho De desenho Ah não Agora você vai postar direto Camilinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oito lápis Você vê Puxa Pronto Olha o motivo Da casa pesada Morreu Ihuuu Nossa Então vamos lá Leonice 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 Nossa sério Tô sem palavras Tá desfocando Às vezes a imagem O pessoal desculpar Em casa Viu gente Tá A nossa iluminação Não tá boa Aqui dentro Coloquei uma pirilite ali Mas mesmo assim Nossa É um quadrado Tá mãe Ah é um quadrado? Ela já até sabe E tem os nomes Nossa Ô louco Olha o pastel O que que você faz? E a Fábio é castelo É ó Tem cor pastel Aqui ó Nossa Amei Amiga Perfeito Já vou desenhar já Tchau Tchau gente Sobre Deus Sobre Deus da força Para a gente Estar combatendo O inimigo Diariamente Hoje a gente É Ia pro carro Buscar os presentes Os recebidos A gente aproveitou Falando de Timar Lúcio A gente desceu Para Timar Lúcio A gente estava ouvindo A novembro do padre Reginaldo Manzotti E ele falando A gente está sempre Oração Inclusive o evangelho De hoje Foi falando sobre isso E uma coisa Que marcou muito Na mensagem dele É que Uma coisa que eu falo Sempre Lá nos meus Histórios Que eu falo No reality Que eu sempre posto Aí no Instagram Que o demônio O inimigo Ele é covarde Ele entra Divide E separa Então assim Estão as famílias hoje Não só as famílias Mas acho que no trabalho Tudo que a gente vai fazer E ele é cauteloso Gente Ele é paciensoso Para a gente Tentar sempre oração Pedindo a Deus Para dar força Para a gente Sabedoria De seguimento E Rezar sempre O dia inteiro Mas agradecer Agradecer E o que tiver sentido De ruim Coloque nas mãos De Deus Converse com Deus Fala Toma conta Pai Que o Senhor É meu pai É meu criador Leva eles de mim Leva eles da minha casa Da minha família E ele Age sempre A nosso favor Porque ele nos deu A oportunidade De viver nesse mundo lindo Não é Camila Maravilhoso Perfeito E ele não vai deixar Nós desamparados Não gente E não tem força Maior que Deus Nesse mundo Ele é luz Ele é luz Ele ofusca a escuridão E as vezes Tem tanta coisa ruim Hoje no mundo Que as vezes Tenta atingir a gente Tenta desmotivar a gente Mas a gente sendo Pegando com Deus Pegando com a luz A luz Ofusca a escuridão Ler a cartinha de vocês E recebendo carinho E recebendo carinho A cartinha Uma forma de receber Um carinho tão bom Tão gostoso Olha que carta linda Você recebeu hoje Carta de natal Não é que é dezembro É só natal Natal o ano inteiro O que é que é o espírito natalino É o menino Jesus Jesus Qual que é a mensagem Que ele trouxe ao mundo Eu não quero sacrifício Mas eu quero Uma comunhão em família Eu quero que vocês vivam bem Entre vocês Isso Gente, amei Nossa, meus desenhos Vão melhorar 100% Eu prometo Vou dar a minha palavra Que agora Vão melhorar 100% Vou dar uma melhora Agora Vem que eu Passa a noite inteira Fazendo esse desenho Todo dia Lá no meu Instagram Eu vou postar um desenho Diferente pra vocês Beleza? Então dá tchau Tchau gente Dá tchau pai Tchau gente Até o próximo vídeo E tchau gente Um super beijo